Vamos receber o telespectador ao vivo, em áudio e em vídeo, é o Gil Derlan, aqui de Cajazeiras. Boa tarde, Gil Derlan, fique à vontade, o programa Olho Vivo, o espaço é seu. A todos os ouvintes e telespectadores do Olho Vivo, Zanete, eu sou um dos ambulantes, inclusive dos 73, e eu peço aqui a esses vereadores que não derrubem esse veto, sabe por que não derrubem esse veto? Porque o projeto que foi para a Câmara foi de 73 ambulantes, não foi de 700 e poucos mototaxistas, não foi de 200 e poucos taxistas, não foi de catadores, não foi de louceira, o projeto que foi para a Câmara foi de 73 ambulantes. Agora lá, a vereadora Lea Silva e outros vereadores que fazem oposição, colocaram barreiras, fizeram politicagem, incluindo outras classes. Eu peço aos vereadores que reflitam direitinho, sabe por quê? Porque nós estamos há 90 dias sem armar uma barraca, sem vender nada, eu trabalho com confecções e está ali dentro de uma caixa já morfando. A gente pede aos vereadores que pensem nesses 73 ambulantes, porque vocês derrubando o veto, o que vai acontecer? Vai para a justiça, vai para a justiça, aí Deus sabe quando vai ser resolvido isso, aí fica prejudicado. Nós 73 ambulantes, aí nem mototaxista, nem taxista, nem catador, e muito menos nós, que foi o projeto que foi mandado para a Câmara. Não o Zé Odermi mandou para a Câmara, não foi o projeto com todos incluindo essas classes, não. Ele botou os 73 que estão sem condições de trabalho. Eu corroboro com tudo que você está dizendo, agora eu não compreendo aqui, porque foi que a gestão municipal não realizou ainda esse pagamento. O Gilderlan não está me ouvindo? Gilderlan, está me ouvindo? Eu corroboro o que você está dizendo, eu sei que os ambulantes estão passando por essa dificuldade. Agora, eu não entendo aqui, e foi até o que o vereador Juscinério Félix disse, porque foi que a prefeitura não pagou ainda os ambulantes. Porque o projeto que foi aprovado na Câmara, que foi enviado pelo prefeito para conceder o auxílio aos ambulantes, ele foi aprovado. Os vereadores aprovaram, o prefeito inclusive sancionou. Aí Juscinério perguntou, e eu quero fazer essa pergunta, porque foi que os ambulantes não receberam ainda esse auxílio emergencial. Se o próprio prefeito, ele sancionou o projeto e ele só vetou as duas emendas. O prefeito vetou as emendas, ele não vetou o projeto. Ele disse inclusive em entrevista aqui, na TV Diário do Sertão, mas eu quero fazer essa cobrança em seu nome e em nome dos ambulantes que não receberam ainda esse pagamento do auxílio. Quer dizer que vocês não receberam ainda, né? Mesmo após a aprovação do projeto, sancionado, não receberam ainda? Não, não recebemos e não tem data para receber nem o que vai acontecer. E se esse progresso peto for derrubado, aí vai ser até o sarato. Porque com certeza vai para a justiça, aí nem tem desambulante, nem mototaxista e ninguém.